A assinatura do acordo coletivo com a FUNPAR representa uma negociação entre a Reitoria, Hospital de Clínicas e o Sindicato da Categoria, que engloba quase mil funcionários. O acordo estabelece o maior pacote de reajuste de salários e benefícios que os funcionários já tiveram. Eu acho que efetivamente é um dia importante para a nossa universidade, porque a gente está afirmando aquilo que é, e não são palavras da administração, mas do próprio sindicato, o melhor acordo coletivo para os trabalhadores da FUNPAR de todos os tempos. A gente está fazendo um reajuste de 4%, o que significa um percentual de 236% acima da inflação. A gente está aumentando em 8% o vale alimentação, a gente está aumentando o auxílio creche. Nós estamos aumentando em 7,72% a base de cálculo do adicional de insalubridade, que é particularmente importante para quem está dentro do hospital. A gente está mudando a base do desconto do vale alimentação, que também na prática faz com que os ganhos dos trabalhadores sejam até mais expressivos do que no reajuste de 4%, de modo que os ganhos do pessoal FUNPAR nesse acordo são muito expressivos. E isso apenas reflete uma coisa, o reconhecimento que essa administração tem, que esse é um pessoal que durante muito tempo foi desprestigiado do ponto de vista salarial, a recomposição deles ficou abaixo do pessoal reitoria, o pessoal estatutário, agora temos também o pessoal Ibser, e a administração tem que fazer todo o possível para valorizar esse pessoal, que particularmente no hospital de clínicas compõe aquilo que nós chamamos da história desse hospital. A gerente administrativa do HC enfatiza que o acordo foi baseado no respeito e confiança com as pessoas e que mantém o compromisso do hospital em reduzir a defasagem salarial dos funcionários. Esse processo de respeito entre as pessoas foi fundamental para a gente chegar a um acordo coletivo desse. Para o superintendente da FUNPAR, o objetivo foi buscar melhorias nas condições de trabalho dos funcionários e ao mesmo tempo auxiliar o serviço público do HC e da UFPR. É uma ação coletiva, todas as partes, e muito interessante ver também os funcionários FUNPAR que estão lotados no HC e na maternidade, lutando e querendo a melhoria do seu serviço, a sua qualidade também de ambiente de trabalho. Para os funcionários, a qualidade do acordo representou, entre outras melhorias, a redução do desconto do vale alimentação em folha, um pedido antigo da categoria. Nesse sentido, a negociação com as partes envolvidas foi facilitada pelo ótimo diálogo que tiveram com a reitoria desde o início. O acordo coletivo que a gente tem visto, que a categoria não tem alcançado só mesmo a inflação, que é 1,69, então para nós foi um ganho bem considerável. Uma coisa que foi bem importante, que a gente tem tentado há muito tempo, e agora nesse acordo que a gente conseguiu, foi o desconto no vale alimentação. que agora, antes, meu desconto vinha de R$ 90, agora vai ter um desconto só de R$ 32, então também isso vai somar no salário. Então eu acho que essa comissão obreira que a gente teve do HC foi muito importante também nesse acordo. O amadurecimento da classe trabalhadora, da FUNPAR, também contou muito. E um sindicato também, que representa de fato os trabalhadores.